Mais um pré-release está chegando e com ele o nosso guia completo pra você poder mandar bem aí no evento, se divertir, ter o máximo de proveito sem ficar perdido ou perdida, né? Nesse que é um dos melhores eventos pra se jogar Magic. Se você tá chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Thiago, esse aqui é o Diário Planinauta, o canal que fala sobre Magic The Gathering há quase nove anos. Galera, esse conteúdo aqui é um conteúdo que dá muito trabalho, requer bastante estudo. Então, antes da gente começar, obviamente eu vou te fazer aquele pedido de sempre pra dar um apoio no canal. E é um apoio simples, rapaziada. Se você não é inscrito ou inscrita ainda, se inscreve aí, não custa nada pra você, não demora absolutamente nada e é muito importante, muito importante mesmo pro meu trabalho. Se você já é inscrito ou inscrita, apenas o botãozinho de compartilhar, compartilha em alguma rede social, compartilha em algum grupo seu de WhatsApp, de Facebook, vai ajudar muito o meu trabalho. E novamente, não custa nada pra você, beleza? Então, vamos lá pra esse guia do pré-release de Dusk Morn, que vai acontecer aí nesse próximo final de semana nas lojas aí do Brasil todo, né? E nós temos aqui, como sempre, algumas dicas iniciais. Vamos falar sobre dicas pra montar o seu deck. Vamos falar sobre os arquétipos da coleção e a mecânica. Então, pra você ter um panorama geral aí do que esperar dessa coleção e se preparar da melhor maneira possível, beleza? Então, ó, pra quem já joga pré-release e já sabe disso aqui, né? Pra quem não joga ou vai jogar pela primeira vez, você vai receber um kit que é igualzinho essa caixinha aqui que tá na sua tela. Nesse kit você vai ter seis boosters, né? Seis play boosters, que é esse novo booster que a Wizards trouxe aí a partir dos últimos meses. Acho que não tem nem um ano ainda, talvez tenha um ano esse play booster. Se você não sabe, tem vídeo aqui no canal falando, explicando direitinho o que é esse play booster. E você vai ter também uma carta promo, foil, que ela pode ser mítica ou rara. Você pode usar essa carta no seu deck, beleza? Obviamente, se ela combinar ali, se ela for, né, das cores do seu deck. Não usem o dado pra marcar vida. Você vai receber um dadinho nesse kit, um dado de 20 lados. Não use esse dado pra marcar vida. Eu vejo que muitas vezes as pessoas que vão jogar seus primeiros pré-releases usando o dado. Dado é uma coisa muito frágil, né? Pra você ficar controlando algo que é tão importante que é a vida do jogo. Então, você ganha ou perde conforme a sua vida vai, né, diminuindo ou você vai diminuindo a vida dos oponentes. Então, pra marcar a vida, o ideal é ou você marcar num aplicativo no seu celular ou marcar anotando. Então, leve um caderninho, papel, caneta pra você poder anotar. É muito importante porque um dado, qualquer esbarrão na mesa, dependendo da loja, da mesa que você tá jogando ali, você pode mudar a vida e aí vai trazer uma dor de cabeça desnecessária pro seu jogo, beleza? E, obviamente, uma dica muito importante, não esqueça dos shields. Se você vai jogar a primeira vez e ainda não tem esse tipo de produto, de material, né, que são os plásticos protetores das cartas, já vê na loja que você vai jogar. Pesquisa no site deles ou então se você frequenta assiduamente ou consegue ir na loja. Dá uma olhadinha lá nos preços, enfim, nas marcas. Existem marcas hoje que têm um custo-benefício muito bom, mas é muito importante pra você poder, não só proteger suas cartas, às vezes você abre uma cartinha de um valor maior ou melhor, mas também, cara, definitivamente você jogar com deck shieldado é muito mais legal, né, muito mais prazeroso, desde embaralhar, enfim, baixar as cartas, até pro seu próprio oponente manipular também. Eu tenho visto bastante, né, nos últimos pré-reliases que eu tenho jogado, pessoas que têm jogado sem shield e pessoas tanto novatas como pessoas antigas. Então, assim, sendo muito honesto, você pagou aí, sei lá, duzentos, duzentos e tantos reais pra jogar esse evento e você não querer pagar quarenta reais num plástico pra proteger as suas cartas e pra melhorar a sua experiência, a experiência da pessoa que vai jogar com você, eu acho que é um pouco, né, pra dizer o mínimo, esquisito, né. Enfim, vamos falar agora da montagem do deck. Pessoal, o deck tem que ter no mínimo quarenta cartas, isso é regra, tá, mínimo quarenta cartas. Tiago, pode ter mais cartas? Pode, mas eu sempre falo, né, você quando monta um deck, né, o deck, por exemplo, decks construídos de sessenta cartas podem ter mais de sessenta cartas. Dificilmente os decks competitivos têm mais do que o mínimo. Por quê? Pra tornar o deck consistente. A partir do momento que você tem uma carta muito boa no deck, você quer comprar aquela carta. Quanto mais cartas você tem no deck, menor a probabilidade. Então, se você monta um deck de quarenta cartas e você tem ali uma carta muito boa que você quer comprar ela, você sabe que a sua chance de ganhar o jogo vai ser maior se você comprar aquela carta. Se você joga com um deck de quarenta e cinco cartas, você tá aumentando o número de cartas, diminuindo a probabilidade de você comprar cada uma das cartas aí mais importantes do seu deck. Então, se é matemática básica, tente jogar com quarenta cartas. Eu sei que às vezes a gente joga quarenta e uma, quarenta e duas, mas tente jogar com quarenta cartas, deixe seu deck ali, né, mais próximo ali, mais consistente possível. Na média, a gente vai usar vinte e três mágicas e dezessete terrenos, tá? Os terrenos normalmente são disponibilizados pelas lojas, pelo menos tem assim, tem anos que eu não vou jogar um pré-release onde a loja não tem disponibilidade de terrenos. Então, se você vai jogar numa loja que não tem terrenos, ou provavelmente a loja é muito nova, ou, cara, uma loja de, assim, fundo de quintal, enfim, de amigos, de bairro, acontece. É bom você se informar primeiro, mas se for uma loja grande, provavelmente ela vai ter terreno, tá? E por que dezessete e vinte e três? Isso é um número aí, mais ou menos, em média, tá? Que a gente deve usar como base. Se você é um jogador ou uma jogadora iniciante, novamente, o conselho é você sempre seguir a regra. A partir do momento que você segue a regra, que você ganha experiência, entende melhor as variações do Magic, aí você consegue começar a burlar ou a modificar essas regras conforme o seu entendimento, conforme a sua experiência. Quando você não tem experiência, o ideal é sempre seguir o básico. E aí você, né, conseguir seguir ali pelo básico e tentar, obviamente, fazer o melhor possível com o básico. Então, vinte e três mágicas, lembrando também, a maioria dessas mágicas tem que ser criatura, tá? Porque o formato do pré-release, ele tem um nome chamado limitado. E não é à toa, porque os seus recursos são limitados para a montagem do deck. Então, acaba que o jogo em si, ele vai ser muito numa disputa de ataque, né? Ataque de criatura de um lado, ataque de criatura do outro. Então, normalmente, quem tiver essa melhor potência na mesa de colocar criatura, de ter criaturas melhores, maiores, de conseguir fazer boas trocas e conseguir botar pressão, vai acabar ganhando o jogo. Então, normalmente, a gente usa ali entre 15 e 18 criaturas e o resto de mágicas. Mágicas que, normalmente, são ou para destruir as criaturas dos oponentes, ou para fazer alguma grande vantagem para a gente no jogo, ou para fortalecer nossas criaturas. Então, essa é a base, tá? E, por fim, gente, normalmente, a gente vai montar um deck de duas cores, tá? Normalmente. Geralmente, a gente vai ter uma cor de base e a segunda cor, ela é o splash, né? Então, por exemplo, eu vou ter a minha base de cor do meu deck é branco, e aí eu vou ter algumas outras cartas no vermelho. Então, vai ser um deck branco e vermelho, mas com uma base branca. Ou você pode fazer um deck base verde, com suporte de cartas pretas. Normalmente, você vai utilizar duas cores. E aí, voltando novamente, para a dica para quem está começando. Se você está jogando o seu primeiro, ou um dos primeiros pré-release e não tem muita experiência, eu acho que não faz sentido você tentar já dar dois, três passos à frente e montar um deck que talvez você não tenha o controle de como montar, entendeu? E acabar não aproveitando muito bem ali o kit que você vai receber. Às vezes, é melhor você deixar de usar uma ou outra carta que é muito boa, mas que vai complicar a montagem do seu deck, né? E ter um deck ali mais consistente, com duas cores, e que você sabe que, na maioria dos jogos, você não vai ter problema. Não vai ter problema em conjurar nenhuma das cartas, porque você não vai ter problema com a sua base de mana. Falando em base de mana, eu vou fazer um vídeo especial aqui no canal, só falando, né? Ensinando como você calcula aí a quantidade de cor da sua base de mana. Mana, eu acho que é uma... isso é um conhecimento muito elementar, né? Muito básico pra você jogar o pré-release, mas eu acredito que muita gente que tá chegando agora, principalmente a galera que tá vindo do Arena, que o Arena já calcula bonitinho, né? A base de mana pra gente. Eu acho que esse conhecimento foi se perdendo um pouco ao longo dos últimos anos, principalmente por causa do Arena. Então, vou trazer um vídeo aqui, se você não quiser perder esse vídeo, né? Já clica no sininho aí e deixa as notificações ativadas, que assim que o vídeo entrar no ar, você vai ser notificado, beleza? Então, é isso. Conforme você for ganhando experiência, tá? Você vai começar a melhorar isso. A saber, por exemplo, a jogar com três cores, montar deck de três cores, quando vale a pena, quando não vale a pena. Então, isso é uma coisa que vem com a experiência. Mas pra galera que tá começando agora, foca aí em usar em duas cores, principalmente porque essa coleção é uma coleção de duas cores, não uma coleção que te fomenta jogar de três ou mais cores. Então, foca aí nas duas cores que você vai se dar bem. E aí, o que você faz quando você abre o kit e começa a abrir os seus seis boosters, né? Gente, a coisa ideal pra você começar a abrir as cartas é separar as cartas por pilha. Agora que a gente tem o play booster, normalmente a quantidade de cartas em cada cor vem meio que equilibrado ali nos play boosters. Não é igual antigamente os draft boosters, que vinha muito mais aleatório. Agora você não vai ter muito uma cor mais... se sobressaindo muito mais do que outras cores. Só que ainda é muito importante, ainda vale muito a pena você abrir os boosters e separar por cor, porque você tem um controle maior. Lembrando que pra montar o deck, você tem uma quantidade limitada de tempo. Vai variar de meia hora a uma hora. Depende muito da loja, né? Depende muito da quantidade de jogadores. Então, vai variar mais ou menos de meia hora a uma hora. Então, você ter mais tempo pra construir o deck, analisar, é muito melhor. E pra isso, o ideal é você ter essas pequenas mecânicas, né? De separar e ter um controle até visual. Então, você separa as pilhas. Branco, azul, preto, vermelho, verde. Artefatos, multicoloridas, terrenos. Então, separa bonitinho ali. E a partir de depois que você separou tudo, você vem trazendo cor a cor. É, vendo, né? Analisando o que que você tem ali. E aí, o que que você vai analisar? São três pontos principais, na minha opinião, que você tem que analisar dentro de cada cor separada. Pra ver qual que vai ser a cor base do seu deck. Ou seja, ou as cores bases do seu deck, né? Você vai, primeiro, procurar por bombas. O que são bombas, tá? Bombas vão ser aquelas criaturas enormes, tá? Custo 7, 6, 6, 5, 5 voar. Normalmente, elas têm evasão, atropelar, ameaçar. E tem muita bomba, tá? Muita bomba que tá na raridade rara e mítica. Então, normalmente, você consegue dar um chequezinho ali, já nas bombas, pelas cartas raras e míticas que você abriu. Mas dá sempre uma olhada. Cara, qual o tamanho dessa criatura? É um 6, 6? Ela faz alguma coisa quando entra em campo de batalha? Ela tem uma habilidade extra? Ela voa? Ela atropela? Ela tem ameaçar? Ela não pode ser bloqueada? E nem sempre a bomba vai ser uma criatura enorme. Ela pode ser uma criatura pequena, como o Razor King Needlehead. Mas é uma criatura que ela vai propor, né? Pro seu jogo, colocar pressão o tempo todo. Por exemplo, o Razor King Needlehead, ele é um custo 2, 2, 2. Então, ele não é nada forte. Só que toda vez que o oponente compra uma carta, o Needlehead causa um de dano ao oponente. Então, todo turno, a gente obrigatoriamente tem que comprar uma carta. Então, o Needlehead, se ele entra cedo no jogo, ele vai tirar pontos de vida do seu oponente desde o começo do jogo, porque o seu oponente obrigatoriamente vai ter que comprar uma carta por turno. Então, às vezes, o Needlehead entra, bate uma vez, duas vezes, depois não bate mais, mas continua causando dano. E aí, se o seu oponente não lidar com ele, você, na mesa, você já tem um... Você já tem um... a gente chama de clock, né? A gente coloca um reloginho ali, dizendo, ó, daqui a tantos turnos, você vai perder o jogo. Então, as bombas podem ser em formatos de criaturas menores também. Além disso, as bombas podem ser em formatos de outras permanentes que não sejam criaturas. Por exemplo, Unholy Annex, né, que é um encantamento aí, ele tem uma habilidade que é a seguinte, né? No começo da sua etapa final, você vai comprar uma carta. Se você controlar um demônio, você ganha dois de vida e tira dois de vida do seu oponente. Ou seja, você tá ganhando vantagem, né, comprando uma carta a mais por turno, e você ainda tá drenando dois de vida do seu oponente, ou seja, botando ele num clock. Então, daqui a X turnos, você vai perder o jogo se você não fizer nada. E ele ainda tem uma outra parte que diz que quando você abre a porta, você coloca um demônio 6-6, né, com voar. Então, procure por esse tipo de carta, que são cartas que vão propor você ganhar o jogo. Só que, por outro lado, você também tem que procurar as cartas que vão eliminar as grandes ameaças dos oponentes. Então, você tem que pensar em como você vai remover lá da mesa do seu oponente uma grande criatura, ou uma pequena criatura que tá botando pressão, ou uma outra permanente que está te botando pressão. Então, você vai procurar pelas bombas na sua pool, né, em cada cor, depois vai procurar pelas remoções, ver se você tem um número equilibrado ali de bombas e remoções, e por aí você vai ter uma noção, mais ou menos, né, do que, de qual cor tá te dando mais vantagens ali, vai te dar mais recursos. E uma dica muito importante para Dusk Mourne, tá? Essa coleção, gente, ela é uma coleção que se importa muito com encantamento e muito com cemitério. Então, todo tipo de remoção que você conseguir encontrar, ou interação pra tirar carta do cemitério, é importante nessa coleção. Então, eu, particularmente, colocaria remoções de encantamento no meu deck principal. Você pode deixar elas no seu sideboard, que você pode mexer no seu deck após o primeiro game, né, então, colocar esse tipo de carta dentro do seu deck já no segundo jogo, no terceiro jogo. Só que eu pensaria em ter pelo menos uma cópia de uma remoção de encantamento. E dependendo da cor que você estiver jogando, você pode encontrar cartas bem legais, que tem, não só, não só seria uma remoção de encantamento, mas elas podem ser utilizadas de outras formas também. Esse tipo de carta, cara, é maravilhosa pro seu deck, é essencial. Então, se tiver, se você conseguir encontrar esse tipo de carta, bota no deck que vale muito a pena, beleza? Aí, você encontrou ali, você identificou as principais bombas e as principais remoções dentro da sua pool, dentro das cores. Como que você bate o martelo pra saber qual é a cor que você vai jogar? Até porque não adianta nada você ter uma cor, que você tem uma bomba muito forte, né, só que você não tem um suporte pra jogar naquela cor. Você abriu, sei lá, poucas cartas ou as piores cartas naquela cor, só uma carta muito boa. Vale a pena jogar? Eu, normalmente, decido isso fazendo a minha curva de mana. Curva de mana é muito importante no limitado, gente. Aqui, a gente tem um gráficozinho que, inclusive, no próprio folhetinho dentro do kit do pré-release, vocês vão receber também, tá? E aí, normalmente, é o quê? Você precisa ter um bom early game, né, um bom começo de jogo, independente se você esteja jogando com um deck mais agressivo ou um deck mais controle. Se você estiver jogando com um deck mais agressivo, o que você vai procurar, né? Se você quer jogar mais agressivo, você quer procurar criaturas no turno 1, turno 2, turno 3, que já causem um bom impacto quando entra em campo de batalha. Então, você vai querer fazer, no turno 1, às vezes, uma criatura, seria interessante ou não, dependendo, mas tem algumas criaturas de costume muito boas nessa coleção. No turno 2, você vai, com certeza, com certeza, querer fazer criaturas, se você estiver jogando, né, de um deck mais agro. E no turno 3, também. Bem, lá no turno 4, você pode ou fazer uma criatura maior, de custo 4, ou duas criaturas de custo 2. Então, por isso que ali o custo 2 é um custo onde a gente tem muita criatura. E aí, pra frente, né, custo 5, 6 e 7, aí vai depender do estilo de deck que você montou. Independente, né, se você montou um deck mais agro ou mais controle, você pode ter essas cartas, né, de custo mais alto. Mas, normalmente, serão menos, né, um número menor de cartas. Você vai tendo uma carta de custo 7, duas cartas de custo 5. E aí, o seu deck vai ficar exatamente nessa curva. Tem algumas vezes que a gente abre... Então, por exemplo, quando você separou por cor. Aí eu vou lá, começo na cor branca. Primeiro, antes de olhar as bombas e emoções, eu já separo as permanentes, principalmente as criaturas, em curva. Então, eu coloco as criaturas em cima, né, conforme a curva. Custo 1, custo 2, custo 3, custo 4, custo 5, custo 6. E embaixo, eu coloco as mágicas. As mágicas eu divido por curva, mas não necessariamente você vai jogar aquela mágica naquela curva. Então, se você tiver uma carta de custo 2, que destrói a criatura alvo, você dificilmente vai fazer ela no turno 2. Você vai fazer ela no turno 4, 5, quando você quiser destruir uma criatura forte do seu oponente. Então, você foca principalmente nas permanentes, né, que na sua grande maioria são as criaturas. Se o deck tá te apresentando uma curva legal, e aí você consegue identificar algumas bombas, algumas ameaças boas, e ele ainda conta com algumas remoções também, então você encontrou o seu Santo Graal. Tá aí, essa é a cor que você vai jogar o seu deck, beleza? Ou as cores. E, às vezes, a gente tem uma cor, que ela vai ser a cor que ela vai nos proporcionar várias remoções e uma ou outra bomba, mas não vai proporcionar uma curva. Então, a gente vai acabar pegando uma outra cor pra ser uma cor que vai complementar a nossa curva. Fez sentido isso? Espero que tenha feito sentido. Se não fez sentido, deixe nos comentários, né? Ou se você tem mais alguma dúvida sobre curva de mana, deixe nos comentários. Quem sabe a gente traz aqui no canal um vídeo especial só falando sobre curva de mana, assim como o vídeo que eu vou lançar sobre a base de cores de mana, tá? Não esquece, vou lançar esse vídeo, provavelmente esse vídeo vai sair amanhã, ou essa semana ainda, nos próximos dias. Então, já se inscreve no canal, ative o sininho pra não perder. Vamos falar sobre mecânicas novas, que é uma das coisas mais importantes pra você ficar sabendo para ir pro seu pré-release. Se você não conhecer as mecânicas, provavelmente você, muitas vezes, né? Em muitos momentos, você não vai aproveitar o melhor possível as suas cartas. A primeira mecânica que a gente vai falar, e é uma das mecânicas mais importantes, se não a mais importante da coleção, é a mecânica de room, tá? O que que acontece? Agora a gente vai ter um novo tipo de encantamento, encantamento é um tipo de carta já antigo, e essa coleção, uma coleção, como eu falei, se importa muito com encantamento, só que você tem um novo encantamento, que é a room, ele vai ter duas portas, tá? Todos os encantamentos room têm duas portas, duas portas com nomes diferentes, efeitos diferentes e custos diferentes, só que elas são permanentes. Então, quando você paga dois e conjura o Dollmaker's Shop, esse encantamento vai entrar em campo de batalha, e assim que ele entrar em campo de batalha, ele ou vai desencadear a habilidade, ou vai ter habilidade, porque pode ser dois tipos de habilidade, ou uma habilidade desencadeada, ou uma habilidade estática. Então, assim que ele entrar, ele ou desencadeia, ou começa a funcionar a sua habilidade estática. Toda vez que uma ou mais criaturas que não seja um brinquedo atacar um jogador, você cria um brinquedo, um barra, um artefato. Então, basicamente, se você tiver uma criatura já na mesa, você faz o Dollmaker's Shop, você ataca e você já faz o brinquedo. E aí, depois, você pode, no mesmo turno, se você tiver mana, ou mais pra frente, em um outro turno, desbloquear ou abrir a outra porta. Então, essa segunda porta, por exemplo, custa seis manas. Ela vai estar bloqueada no momento que ela estiver em campo, mas quando você pagar as seis manas, lembre-se, você só pode fazer isso como feitiço, tá? As criaturas que você controla têm um poder e resistência igual ao número de criaturas que você controla. É outra habilidade estática. Então, a partir que você desbloqueia, essa habilidade já começa a valer. Lembrando que, se essa carta vier de qualquer lugar e não foi conjurada, se você colocou ela em campo sem conjurar, ela entra, ela ativa as habilidades e mecânicas de encantamento. Quando o encantamento entra, a gente vai ver uma mecânica que é muito importante nessa coleção sobre isso. Só que ela vai entrar com as duas portas fechadas. Então, você vai precisar abrir essas portas novamente. E existem outras mecânicas e habilidades que fazem você abrir ou fechar a porta, sem precisar pagar o custo de mana. Então, você consegue fechar uma porta já aberta. E aí, obviamente, você vai precisar pagar o custo da mana da porta para abrir ela novamente. Ou você pode abrir essa porta sem precisar pagar nada ou nenhum custo ou com o custo reduzido, tá? Vale a pena dar uma olhadinha nessas interações, que pode ser bem importante no seu deck. Passando para frente, a gente vai ter Manifest Dread. Cara, Manifest Dread é uma, na minha opinião, é uma mecânica aprimorada, tá? A gente tem a mecânica já que existe, que é a mecânica de Manifest. Manifestar, você basicamente pega a carta do topo do Grimório, seu ou do oponente, depende qual que é o alvo do Manifest. Você bota em campo de batalha como uma criatura 2-2. Se essa carta for uma carta de criatura, você pode pagar o custo dela, tá? O custo da criatura, para virá-la para cima a qualquer momento. Se for qualquer outro tipo de carta, você não pode pagar o custo para virá-la para cima. Porém, existem habilidades que fazem as cartas virarem para cima. E aí, normalmente, se forem cartas de permanente, elas vão ficar em campo. Se não, elas vão para o cemitério. Qual que é a grande vantagem de você fazer o Manifest Dread, que é a mudança, né? Que, na minha opinião, é o aprimoramento dessa mecânica. Você vai olhar duas cartas do topo do seu Grimório. Então, você vai ter uma card selection. Você já vai poder olhar ali, putz, eu tenho uma criatura e eu tenho um terreno. Pô, você prefere o quê? Botar a criatura na mesa para depois poder virar ela como uma criatura realmente, sei lá, mais forte? Ou botar o terreno e jogar a criatura no cemitério? Normalmente, você vai querer botar a criatura e jogar o terreno para o cemitério. E aí, mais para frente, você tem uma criatura mais forte. A não ser que você tenha uma outra estratégia, que você precise daquela criatura no cemitério. Enfim, existem vários motivos para você fazer uma decisão ou outra. Mas, normalmente, quase sempre, você vai querer escolher a criatura. Então, o Manifest Dread, ele te dá essa opção de você olhar duas e escolher a melhor. E essa mecânica, ela tem uma sinergia muito grande com uma outra mecânica que nós temos na coleção, mas não é uma mecânica nova, tá? Que é a mecânica de delírio. Delírio, você atinge o delírio quando você tem quatro ou mais tipos de cartas diferentes no seu cemitério. Com o Manifest Dread, é muito fácil você atingir isso, porque você consegue dar esse card selection e colocar no cemitério justamente aquele tipo de carta que falta para você atingir o delírio. E aí, quando você atinge um delírio, você ganha um bônus nas suas mágicas, na sua carta permanente, mágica, enfim. E você vai atingir um bônus ali. Então, o Manifest Dread, ele tem uma sinergia muito boa. E, para mim, ela é uma das principais mecânicas da coleção. Lembrando que existem várias cartas que elas vão te dar essa vantagem de colocar um bicho na mesa ou fazer uma mágica importante e também manifestar. Então, você vai estar fazendo, basicamente, duas mágicas aí em uma carta só. Isso te dá vantagem no jogo. Então, procure por esse tipo de carta, que esse tipo de carta vai ser uma carta muito legal. E uma coisa muito importante, tá? Para a galera que não está acostumada ainda com esses efeitos de carta virada para baixo. Quando você paga o custo da criatura para virá-la para cima, ela não está saindo do campo de batalha. Ela só está se transformando, tá? Isso não pode ser respondido. Você não pode, ah, estou pagando 5 e virando para cima. Em resposta, eu vou dar 2 de dano na sua criatura. Não, isso não pode, tá? E ela também não ativa efeito de quando entra em campo de batalha, porque ela já está no campo de batalha. Então, às vezes, tem algumas criaturas na coleção que elas são muito fortes, porque quando entram em campo de batalha, fazem uma habilidade muito forte. Essas criaturas talvez não sejam as melhores para você colocar no Manifest Dread, porque quando você pagar a mana dela para ela virar para cima, ela não vai ativar o efeito de entrar em campo de batalha. Isso é muito importante ficar atento, beleza? Vamos para frente falar sobre Survival. Survival, na minha opinião, é um tipo de mecânica criativo que eu, particularmente, não focaria para fazer um deck ao redor dela, tá? Por que eu digo isso? Como que Survival funciona? Na sua segunda fase principal, lembrando, né, o Magic tem a fase principal, a fase de combate e a segunda fase principal, né? Ali no miolo do turno você tem isso. Então, na sua segunda fase principal, após o combate, se a criatura estiver virada, ela vai desencadear uma habilidade. Por exemplo, no caso do Glimmer Seeker, no começo da sua segunda main phase, se ele estiver virado, você compra uma carta se você controlar um Glimmer. Se não, você cria um Glimmer, um barrão. E a Kona, né, ela também é a mesma coisa. Segundo a Main Phase, se ela estiver virada, você pode colocar uma permanente da sua mão no campo de batalha. Existem diversas cartas de Survival na coleção. Algumas delas têm um efeito muito forte, como esse efeito da Kona. Outras têm um efeito legal, relevante, como o da Glimmer. E outras têm um efeito mais ou menos, sabe? Não tão absurdo assim. Então, você vai precisar pensar, quando você abrir a sua pool aí, nas suas cartas de Survival, o quão difícil é você ativar essa mecânica. Então, por exemplo, pô, uma carta custo 3-3-3, normalmente ela vai conseguir dar uns dois ataques ali, sem muito problema. Mas, se você tiver alguma outra carta na mesa ou na mão que você consiga, colocar uma certa pressão, proteger ela, ela muito provavelmente vai sobreviver a uns dois ataques aí e fazer a mecânica e fazer a habilidade dela. Só que existem outras formas de você virar as criaturas sem necessariamente poder atacar, tá? Infelizmente, não são formas tão fáceis na coleção, no limitado. Até a gente vai ter veículos que você pode tripular virando a criatura, mas esses veículos, eles são raros, então é mais difícil de abrir. E você tem cartas que você necessita, às vezes, virar a criatura pra ativar uma habilidade, ou como custo extra, que dá pra você também fazer essa sinergia. Então, na minha opinião, escolha sabiamente ao colocar cartas com Survival no deck. Não priorize, tá? Não priorize a mecânica em si. Coloque a carta no deck porque ela faz sentido ou porque ela é boa. Enfim, quando você tiver que escolher, se você tiver na dúvida, entre uma carta custo 3, 3, 3 com Survival, e de repente uma custo 3, 2, 4 voar, sabe? Aí você, se você tiver nessa dúvida, tiver que fazer uma escolha como essa, talvez o Survival, o quão difícil é você ativar esse Survival ou não. Se for muito difícil, talvez valha a pena você ir no feijãozinho com arroz ali, numa carta que vai te garantir uma boa borde, tá? Essa é a minha dica. Passando pra frente, temos a Erie, que pra mim, talvez, seja uma das mecânicas aí que provavelmente mais vai desencadear a habilidade. E aí, gente, importantíssimo ficar ligado, tá? O Erie é toda vez que o encantamento que você controla entra no campo de batalha ou que você desbloqueia completamente uma rune, né? Que é, basicamente, pagar os dois lados e abrir as duas portas, tá? Toda vez que isso acontecer, você vai desencadear. Essas cartas, elas jogam muito bem com as runes. Por quê? Se você tem uma Balemurk Lich na mesa, custa o 2, 2, 2, no Erie, cada oponente perde um de vida. E você baixa uma rune depois dela, a rune é o encantamento. Então, ela entra e você já vai trigar a habilidade. Se você abre a outra porta e aí desbloqueia, você ativa a habilidade novamente. Então, assim, novamente, essa é uma coleção que se importa muito com encantamentos. Então, essa mecânica de Erie vai ser uma mecânica diferente, na minha opinião, da mecânica de Survival. Ela vai ser uma mecânica quase que inerente às suas escolhas. Basicamente, quase todo deck vai ter a possibilidade de jogar com Erie, mesmo que você não esteja focado em jogar com encantamentos. Entende? Porque, de qualquer forma, vai acabar tendo encantamentos no seu deck porque, entre todas as cores, a gente tem bastante encantamento. Seja criatura, seja rune, seja outro tipo de permanente que é seja só encantamentos mesmo. Então, fiquem espertos com essa mecânica. Essa mecânica é uma mecânica muito boa, mas também é muito fácil de você esquecer, tá? O desencadear das habilidades aqui. Então, fica atento para não perder. E, por último, nós temos uma mecânica chamada Impending. Essa mecânica, honestamente, não é uma mecânica que você tem que gravar como que essa mecânica tem que se comportar. Não. Você tem que saber que... Basicamente, você pode ler a carta ali na hora do jogo e você vai entender como ela funciona. Por que eu digo isso? Porque essa mecânica só existe em cinco cartas na coleção. E são cinco cartas míticas. Uma de cada cor. Vai ter uma carta verde, vermelha, azul, branca e preta. E todas elas são muito fortes. Todas elas, se você abrir uma carta com Impending, né? Que é um Overlord, um Avatar Horror. E você tiver com aquelas... For jogar com aquelas cores no seu deck, você vai colocar essa carta. Então, basicamente, você pode pagar a criatura. Por exemplo, o Overlord of the Houndwoods custa cinco. É uma seis cinco, que quando entra ou ataca, você cria um token. Só que você pode pagar por três no Impending. No Impending, ela vai entrar como encantamento e não como criatura. Ela vai ativar todas as mecânicas de entrar em encantamento, como o Arry, por exemplo. Ela vai desencadear a habilidade de quando entra em campo de batalha, porque, querendo ou não, ela está entrando em campo de batalha. Só que ela vai entrar com quatro marcadores. E todo final de turno, todo final do seu turno, você vai tirar um marcador. E aí, quando você tirar o último, ela vira uma criatura, entendeu? Então, assim, você pode conjurar ela mais cedo se você não tiver nenhum. Ó, você não tem nada para fazer no turno três, você já faz ela aqui, você já dá uma rampada, porque você vai criar um token, né, de terreno. Você já vai dar uma rampada aí e você vai esperar daqui a quatro turnos e ela vai virar um bicho. Ou você pode, se você tem coisas melhores para fazer, você vai fazendo. E aí, lá no turno cinco, você conjura ela com uma criatura mesmo, já com cinco manos, e ela já entra na mesa ameaçando. Então, basicamente, é isso que essas criaturas fazem, beleza? As criaturas Overlord que tem, entende. Vamos falar agora sobre arquétipos. E aí, um adendo muito importante. Arquétipos, toda coleção, toda coleção, ela vem com arquétipos para o limitado. Esses arquétipos são o quê? Combinação de cores, que nessa combinação existem muito fortes algumas mecânicas e habilidades, e aí vão transformar o seu deck naquele tipo de deck, naquela estratégia específica. Então, vai ser um deck agro, um deck controle, um deck tempo, um deck que mexe com o cemitério, um deck que reanima, um deck que sacrifica. Então, assim, existem arquétipos já, quanto mais vocês se familiarizarem com o pré-release, com o Magic ilimitado, vocês vão perceber que os arquétipos, eles meio que são sempre uma variedade, assim, dentro de um padrão, de um espectro. Então, sempre vão se repetir algumas coisinhas, então acaba ficando um pouco fácil de você já enxergar esses arquétipos nas coleções. Os arquétipos, eles normalmente, eles são muito mais utilizados, né, seguidos a riscas no draft, porque no draft você tem uma seleção, você escolhe a carta que você quer pegar para você. No limitado, não é. No limitado, você conta muito com a sorte, com o que vier no seu kit. Então, nem sempre no limitado, eu diria que quase nunca no limitado, você vai seguir a risca ou arquétipo das cores. Então, para que serve, Tiago? Por que eu quero saber do arquétipo? O arquétipo vai acabar servindo para você entender o conceito base, a estratégia base da junção daquelas duas cores. Então, você pode tentar seguir a risca, essa estratégia, ou você pode entender que a estratégia é essa, mas tentar seguir por um outro caminho, porque você já sabe que a estratégia básica é essa, mas você conhece bem a coleção, você conhece um pouco mais a coleção, a ponto de saber que, bem, se a estratégia básica é essa, eu posso pensar, seguir aqui, assim, assim, assado. Então, por isso, a gente vai falar sobre esses arquétipos. Começando com Arry Tempo, né, azul e branco. O que é um deck Tempo? O deck Tempo, normalmente, é um deck onde você vai tentar, todo turno, ou colocar uma ameaça na mesa, ou remover uma ameaça do seu oponente na mesa. Você não vai ser a pessoa que vai querer curvar a criatura todo turno, e bater o tempo todo para matar rápido o seu oponente. Não. Mas você também não vai querer ser aquela pessoa que não faz nada, só fica olhando o jogo, para, no final, fazer um bichão e ganhar com uma grande bomba. Você vai trocar recurso, devolver carta para a mão do oponente, atrasar o jogo, virar a carta da pessoa que está jogando contra você, e ela não vai poder ser desvirada. Então, você vai ganhando tempo. Normalmente, o deck de Tempo, você joga muito com criaturas com voar, com criaturas com evasão, que não podem ser bloqueadas. Bate de pouquinho em pouquinho, ou, às vezes, vai batendo e vai aumentando o dano gradativamente. Só que, qual que é a grande questão aqui? Aqui, sem dúvidas, sem dúvidas, você jogando de azul e branco, você vai provavelmente jogar com uma base de encantamentos. Seja criaturas encantamentos, seja auras, no azul e no branco tem bastante, e tem cartas muito boas. Que ia fazer aqui um adendo, né? Não sei se é um adendo, mas chamar a atenção de que a cor azul nessa coleção está muito boa, tá, gente? Eu, normalmente, no limitado, não gosto muito da cor azul. Normalmente, uma cor muito de controle, muito de tempo. Mas nessa coleção, cara, a gente tem possibilidades, tem peças ali, que a gente consegue jogar tempo, consegue jogar controle, e consegue jogar até mesmo com uma base ali, com um apoio, um suporte pra decks mais agressivos. Que é o que eu acho que dá pra você fazer com o azul e o branco também, tá? O branco tem muita carta agressiva, o branco tem muita remoção boa. Então, pra mim, é uma combinação de cor que se você estiver fazendo uma base mais branca do que azul, você consegue montar um deck muito agressivo com o azul te dando só um pequeno suporte pra algumas sinergias, ou pra proteção, ou pra tirar cartas da frente pra você continuar batendo. E, lembrando que é muito importante aqui você também ter, né, a sinergia com encantamentos. Então, se você abrir uma dessas cartas aqui, lembrando que as cartas douradas, né, que são as multicoloridas, sempre vão te direcionar, meio que te indicar ali pra qual que é o arquétipo daquelas cores. Então, se você já abre uma dessas cartas, você meio que já tem ali, pô, uma carta bem forte, normalmente essas cartas são bem fortes, né, daquela combinação de cores. Então, vale a pena ficar ligado. A próxima é o Airy Control, que é basicamente o azul e branco também, só que o preto, ele vai propor muito mais controle, né, do que agressividade. Então, o preto nessa coleção tá muito forte em remoções, assim como basicamente quase todas as remoções. E ele possui bombas muito fortes, bombas em formato de criaturas grandes, em formato de rune. O azul também tem algumas bombas grandes. Então, o preto, ele pode acabar sendo uma... O preto e azul pode acabar sendo uma cor onde você realmente, no começo do jogo, vai querer botar esses bichinhos, né. Pô, custo 2,1 barra 4. O bicho defende muito, sabe? Ele se protege muito. Você bota esses bichinhos pequenos, né, ou tem um bicho que custa 1,03. Então, você vai botar esses bichinhos pequenos no começo pra segurar o jogo. São bichos que não causam impacto na vida do seu oponente, né. Vão só proteger a sua vida. Mas depois, do meio pra frente, você vai remover... Você vai remover uma bomba e botar um bichão. Aí, o seu oponente vai fazer alguma coisa, você destrói e bota outro bichão. E aí, você vai começar a botar uma pressão na mesa. Lembrando que esse arquétipo acaba sendo muito bom quando você consegue abrir uma pool com muita remoção, né, uma quantidade considerável de remoção e uma quantidade considerável de finishers, de cartas que vão finalizar o jogo. Ou, pelo menos, de um plano de jogo pra ganhar. Afinal de contas, não vai adiantar nada você montar um deck com um monte de remoção e nenhuma ameaça. Aí vai ficar um pouco complicado e talvez não seja a melhor das estratégias, tá? Passando pra frente, vamos de Hack dos Sacrifices. Aqui, eu tenho um adendo, tá? Pra quem já tá jogando Magic há muitos anos, sabe que Hack dos Sacrifices é o arquétipo mais comum de todos, tá? Só que, aqui, a gente, apesar de ter algumas cartas muito fortes que tem sinergia com sacrifício, eu vejo que o sacrifício nesse arquétipo, ele tá muito mais pra suportar outras estratégias do que pra ser a estratégia principal, na minha opinião, tá? O vermelho, gente, o vermelho tá contando com cartas muito agressivas. O vermelho tem uma série de cartas com ímpeto que propõe você botar pressão desde o começo do jogo e depois uma série de cartas que causam dano, dano em criatura, dano direto em jogador. Então, é um deck, é uma combinação de cores, um arquétipo que muito provavelmente você pode montar uma base mais vermelha com splash pro preto onde você vai botar muita pressão com vermelho no começo do jogo e quando o seu oponente estabilizar a board, conseguir dar uma segurada em você, se ele conseguir, aí o preto vai fazer o resto do serviço, que é destruindo os bichos ou então sacrificando alguma coisa sua, dando dano direto na cara do oponente, ativando o delírio e eu vejo que aqui para jogadores mais experientes, o vermelho e o preto nessa coleção, principalmente por jogar com sacrifício, ele combina muito com a cor branca, então você montar um deck Mardu, talvez uma base de deck vermelho e branco com splashzinho pra preto, pra cartas pro meio, pro fim do jogo, você acaba montando um deck bem sinérgico também, porque o branco vai acabar botando muita ficha, então você tendo um deck que bota muita ficha, que sacrifica essas fichas, causa algum tipo de vantagem, então você acaba fazendo uma sinergia bem legal, um deck bem agressivo, que vai ter uma sinergia forte do meio pro fim do jogo pra conseguir ganhar o jogo sem necessariamente nem bater no oponente, basicamente isso. Passando pra frente, temos o Delirium Stomp, que é o verde e vermelho, o verde vai jogar muito com essa mecânica de Delirium, o vermelho também joga um pouco, por isso que nessa combinação de cores eles são muito, muito fortes, aqui a gente vai ter o básico de sempre, o que o vermelho e o verde faz de melhor? Ele faz uma agressão de começo do jogo ou ele começa muito agressivo ou ele começa rampando, fazendo mais terrenos ou criaturas que geram mana, acelerando suas manas pra poder fazer as suas cartas maiores em turnos anteriores, então você faz uma carta de custo 5 no turno 4, uma carta de custo 6 no turno 5, então você vai acabar colocando ameaças maiores mais cedo na mesa e depois você sempre tem como lidar com alguma outra ameaça do seu oponente, seja fazendo criatura lutar ou causando dano na criatura do oponente, você vai ter formas de dar, atropelar e aí quando você atinge o Delirium você começa a conceder bônus pras suas cartas, então é uma é um arquétipo que não foge muito do que a gente já tá acostumado a ver do vermelho e verde, ser agressivo, ser grandão, ter bombas, o upside aqui, a grande diferença aqui é que a gente vai ter formas de alimentar o cemitério e aí conseguir conceder bônus aí pras nossas pras nossas mágicas, né? vamos pro verde e branco de survival aí aqui tá o ponto, né galera? O survival, como eu falei lá explicando a mecânica, pra mim não é a mecânica assim mais absurda de todas, a gente tem que ter um setupzinho pra fazer essa mecânica funcionar bem, você pode dar sorte de abrir uma pool muito boa pra essa mecânica e aí vale muito a pena jogar com ela ou você pode não ter essa sorte acabar abrindo uma carta ou outra boa com survival mas que ela vai acabar não ativando muitas vezes essa mecânica. Por exemplo, o Shrewd Storyteller custa 3,33, né? E aí se ele tiver virado na segunda main phase você coloca o marcador mais um, mais um na criatura alvo. Pode ser ele, pode ser outra. Cara, essa é uma mecânica forte, imagina, todo turno você crescer esse cara, é muito forte, sabe? Mas lembre-se que a partir do momento é uma coisa muito dependente. Às vezes você vai estar jogando com outro oponente que você vai começar o jogo e você vai propor ali sempre colocar pressão e vai estar conseguindo ativar o survival o tempo todo, pode ser uma hora ou outra que seu oponente comece o jogo e aí ele consiga colocar criaturas melhores, criaturas que consigam bloquear as suas, criaturas que troquem bem e aí você não consiga ativar o survival também. Então, pra mim, o verde e o branco nessa coleção é a combinação de cor menos interessante. Não quer dizer que é uma combinação de cor ruim, tá? Eu enxergo muito o verde e o branco combinando com mais uma outra cor e aí, novamente, talvez o ideal seja pra pessoas que têm mais experiência poder fazer esse tipo de combinação, né? Então, jogar um preto aqui junto do verde e branco e ter alguma questão mais de ameaça, mais remoções, mais controle, mais alimento de cemitério e aí você pode também ter um... alguma forma de trazer de volta essas cartas e aí você não ficar com tanto medo de perder os bichos de survival porque sabe que eles vão voltar. Então, a ideia é mais ou menos essa, tá? Aí nós vamos ter o branco e preto reanimator e aqui, cara, eu tenho dois pontos, tá? Primeiro ponto, essa é minha... meu arquétipo favorito dessa coleção. Eu acho que ele é um arquétipo que ele tem como ser muito roubado, tá? No sentido de colocar um bicho grande no seu cemitério logo no começo do jogo e aí, logo no começo do jogo, devolver esse bicho gigantesco pra mesa e você botar uma pressão enorme que seu oponente não tiver uma resposta rápida. Ele, em um, dois turnos, ele basicamente vai estar com o jogo perdido, tá? Mas, por outro lado, essa mecânica é uma mecânica canhão de vidro, tá? É... Por quê? Porque, primeiro, é uma mecânica que depende muito de você abrir as cartas certas. Então, por exemplo, não adianta nada você abrir um monte de carta que joga seus bichos pro cemitério e você não conseguir voltar. Assim como não adianta nada você abrir um monte de carta que volta bicho do cemitério pra mesa e você só abrir bicho ruim. Entende? Então, é uma condição que você vai ter que abrir bichos bons, cartas boas de jogar esses bichos pro cemitério e cartas boas de reanimar esses bichos. Então, é tanta condição pra essa mecânica dar certo que ela se torna uma mecânica perigosa. Eu acho que essa mecânica é uma mecânica muito mais de sorte e aí, eu espero que vocês não me entendam errado, tá? Eu acho que é uma mecânica muito mais de sorte do que de competência. E aí, o que eu quero dizer com isso? É óbvio que pra você pilotar esse deck bem independente se você abrir uma pool boa você precisa ter competência pra montar o deck e pra pilotar ele bem. É óbvio. Mas não adianta nada se você abrir uma pool ruim você pode ter uma ótima competência que você não vai conseguir tirar esse leite de pedra. Então, seria mais fácil você tentar montar um outro deck mais padrão mais normal, mais reto e aí, com a sua competência de jogar Magic pilotar bem esse deck do que você tentar fazer uma pilha de cartas que tem muitos buracos e não tem tanta sinergia entre si e tentar fazer isso dar certo, tá? É óbvio que eu também não tô aqui pra cagar a regra se você quer se divertir você abriu uma bomba e um reanimator e o seu objetivo no pré-release é reanimar essa bomba e você, nessas 40 cartas você vai jogar sei lá, 8 jogos e em um jogo você vai fazer isso ganhar e ficar muito feliz e perder todos os outros tudo bem é pré-release você não está jogando campeonato mundial de Magic o importante é você se divertir, tá? Então, novamente pra mim essa é é o arquétipo mais interessante mais legal mais divertido da coleção ao mesmo tempo ele é um dos arquétipos mais difíceis e mais dependente de você abrir uma pool boa tá? Eu diria que a cor vermelha casaria muito bem aqui nesse arquétipo tá? A cor vermelha casaria muito bem principalmente lembrando que a gente tem umas sinergias de sacrifício então, cara você poder botar coisa ali na mesa sacrificar voltar cara, pode ser muito forte né? dependendo de como tiver aí a sua curva a sua sinergia do seu deck beleza? passando pra frente a gente tem a gente tem o izet azul e vermelho runes e aqui, gente eu vou dar também um disclaimer muito importante ó essa carta aqui dourada que a carta a gente chama de signing post é o sinal é o sinal daquele arquétipo custo 2-2-2 vigilância né? vira sacrifica uma run e ele vai causar 2 de dano a cada oponente você compra uma carta é uma habilidade boa mas cara é uma habilidade muito condicional apesar da gente ter muita run nessa coleção a gente tem várias runes cara rara mítica em comum e comum em todas as cores gente você tá jogando de duas cores então você tem uma limitação ali das runes imagina você abriu esse cara aqui e aí você abriu um monte de run branca e preta não vai ter sinergia eu acho esse cara fraco tá? eu acho esse cara fraco porém o vermelho e o azul nessa coleção são duas cores muito fortes o vermelho propondo muito dano propondo muito poder ímpeto dano direto dano em criatura muita remoção e o azul ele como eu falei lá no começo ele não é uma cor aqui que tá pra ser é suporte apenas tá? ele tem muita carta que propõe jogo que propõe pressão desde o começo do jogo cartas com flash pra surpreender seus oponentes então na minha opinião na minha visão se eu fosse jogar de izate se a minha pool tiver muito forte de izate eu não necessariamente focaria em jogar só com essa rune sabe? talvez nem com esse intrude em soul raid é pra ser muito honesto eu tentaria ver as melhores runes que eu abri pra colocar no deck até porque cara não tem porque não jogar com uma carta muito forte muito boa mas talvez eu focaria mais numa sinergia mais de encantamentos e aí ver né o airy é muito forte e ver como poderia fazer isso né nessa questão de curva de mana talvez um deck um pouco mais tempo também assim como o azul e o branco enfim essa é a minha dica se você for jogar de azul e vermelho não acho que é uma combinação muito fácil de se montar nessa coleção né embora eu acho que vai ser uma combinação boa mas eu também não acho que deveria ser focada no que a estratégia aqui básica que a Wizards apresenta pra gente deveria fazer beleza? nós vamos ter aí mais pra frente também Delirium Grind então verde e preto onde você quer alimentar muito o cemitério e o grind basicamente é você aos poucos ir crescendo você vai grindando o jogo então normalmente esse tipo de deck é o tipo de deck que a gente chama de mid range ele dependendo do jogo ele vai se comportar mais agressivo ou um pouquinho mais controle ele vai jogar muito ao redor de como seu oponente joga beleza? então eu gosto desse tipo de arquétipo embora eu não acho que seja o arquétipo mais forte aqui dessa coleção eu gosto do preto a cor preta muito forte a cor verde ela está boa mas eu sinto que ela está muito uma cor de suporte nessa coleção assim como o azul é em outras coleções eu acho que o verde está uma cor de suporte mas não que seja um suporte para ter poucas cartas verdes não até porque a gente vai ter várias cartas verdes ali de custo baixo custo 2 custo 3 que são muito boas entrando no jogo mas justamente entrando para dar um suporte para o seu decorrer mais para frente para o meio e para o fim do jogo você realmente conseguir finalizar e é um arquétipo de recursão você vai estar jogando muita coisa para o cemitério mas você vai estar devolvendo muita coisa para o cemitério para a sua mão para a mesa você vai ter bastante além do delírio o manifesto dread e eu acho que também é uma outra combinação de cor boa para você somar com mais uma cor talvez o azul talvez sabe então azul enfim o branco também acho que seriam boas combinações aqui para somar com essas duas cores beleza e aí nós vamos ter eu acho que as duas últimas combinações se eu não estou enganado mas temos o vermelho e branco agro aqui a gente não vai ter muita novidade tá gente tanto o vermelho quanto o branco como eu falei tem muita possibilidade de botar cartas muito cedo na mesa e aí o vermelho e o branco eles vão ter essa sinergia de colocar fichas também e a gente vai ter algumas cartinhas pelo menos uma eu me lembro com certeza que é o leãozinho que quando ataca ele dá mais um mais um para as outras criaturas eu acho que tem outras cartas eu não me lembro da gente ter aquela carta que é muito famosa inclusive em Bloomberg eu ganhei alguns jogos com ela que é aquela carta que você paga 4 e dá mais 2 mais 1 para geral essa carta é muito forte quando você está jogando com o deck desse tipo quando você enche a mesa de fichas e um barraão seu opa a gente fica assim beleza tenho 16 de vida o cara tem 6 bichos 1 barra 1 eu tenho 2 3 bichos aqui para bloquear estou safe e aí do nada você ataca dá mais 2 mais 0 então você está batendo ao invés de estar batendo 6 agora você está batendo 18 é muito forte mas eu não lembro de ter visto esse tipo de carta nessa coleção apesar de ter algumas outras coisas que crescem suas criaturas então eu não estou tão empolgado quanto eu estive em outras coleções para jogar de agro eu acho que tem outras coleções que vieram com os agros muito fortes mesmo muito opressores mas é importante se você não está jogando com esse tipo de deck se você não está jogando com um deck agro e outra uma sinergia muito forte de criaturas que entram ou atacam com poder 2 ou menos você vai comprar carta vai fazer habilidades isso é bem legal também então se você não estiver jogando com um deck agro é bom você estar preparado para enfrentar decks agros então novamente não negligencie a sua curva mesmo se você estiver com um deck um pouquinho mais pesado pensa sempre ali o que você vai fazer se seu opponent fizer bicho no turno 1 bicho no turno 2 bicho no turno 3 se seu opponent fizer bicho nesses 3 turnos e você não tiver como responder você perde o jogo então não vale a pena ter um deck que você possa perder um jogo dessa forma então é isso e por último nós vamos ter um manifest dread puro e simples manifest dread no verde e azul salve para a galera que curtiu muito o deck da Zimone o deck de commander de manifest dread lembrando também que nós temos aqui no canal a análise dos 4 pre-cons já está aqui no canal então vocês podem dar uma olhadinha depois caso vocês não tenham visto ainda e assim eu gosto muito eu não tenho gostado muito da combinação azul e verde nas últimas coleções nessa coleção eu gostei porque justamente você tem o potencial de montar um deck às vezes até um pouquinho mais controle por causa do azul mas você consegue botar pressão na mesa com outras cartas então por exemplo você não vai simplesmente você devolveu uma carta para a mão do oponente ou você fez um negocinho e tal não você vai fazer uma coisa fazendo outra então você vai fazer não sei o que manifesta dread não sei o que lá manifesta dread então você vai estar sempre fazendo duas mecânicas duas habilidades ali e eu acho que isso ajuda muito a acelerar o jogo e aí gente novamente eu acho que isso aqui casa muito bem com o preto também então essa combinação você jogar de azul e preto se bem azul e preto com splash para verde talvez não seja a melhor ideia mas eu acho que verde e azul splash para preto ou verde e preto splash para azul eu acho que cabe bem sabe então você deixando ali uma terceira cor para dar um último suporte um último respiro um último vigor ali para o deck para deixar ele mais consistente trazer mais ameaças ou mais proteções mais formas de você lidar com ameaças dos seus oponentes então é basicamente isso lembrando que manifest dread é uma mecânica muito boa muito forte te dá esse card selection te coloca bicho na mesa ameaça na mesa e te alimenta o cemitério para você fazer outras sinergias como delírio como reanimate etc e aí galera a gente vai aqui para o finzinho já né dessa análise que é a correção de cor como eu falei é comum é normal você jogar com duas cores dessa coleção é o normal isso não quer dizer que você não possa jogar com uma terceira e aí para isso a gente vai buscar na nossa pool cartas que nos ajudam a corrigir essa mana se você estiver jogando com a base verde normalmente o verde traz algumas criaturas já traz algumas cartas ali comuns incomuns raras que vão te permitir gerar mana gerar mana de qualquer cor filtrar então é alguma coisa mais fácil quando você está jogando de verde se você não estiver jogando de verde aí o ideal é você buscar por essas cartinhas aqui que vão ser as 10 cartas que dão dupla cor então a gente tem o exemplo aqui da azul e branco a gente vai ter 10 cartas dessas são cartas comuns então você provavelmente vai ver aí pelo menos umas 6 5 cartas dessas aqui para ajudar a montar o seu deck lembrando que se o oponente se um jogador tiver 13 ou menos de vida essa carta entra em pé então se você comprar ela para frente no jogo e aí já tiver mais avançado alguém já tiver com 13 ou menos de vida você ainda faz essa carta em pé é uma carta muito boa boa para entrar no começo do jogo virada mas é boa se você comprar no final do jogo porque ela vai entrar em pé a gente vai ter 5 cartas raras que também geram dois tipos de cores aí ela vai gerar uma cor principal e uma cor secundária se você tiver um ou outro tipo de terreno aqui no caso você gera uma preta mas você pode gerar uma vermelha se tiver uma montanha ou um pântano também nesse caso vai ser mais complicado de abrir porque são cartas raras e assim na minha opinião no meu gosto eu sempre prefiro ver cartas raras como criaturas criaturas fortes bombas do que terrenos então terreno pode te ajudar a consertar a curva a consertar o cor do seu deck pode mas também não vai te dar nenhuma ameaça mais e por último o Terramorphic Expense que é um terreno que você sacrifica para buscar um terreno básico e botar em campo de batalha virado e ele é uma cartinha comum então se você realmente tiver esse desejo de jogar com 3 cores procure por essas principalmente as cartas que entram viradas a menos que tenha 3 ou menos de vida e que geram 2 cores e o Terramorphic Expense lembrando que eu vou trazer para vocês o próximo conteúdo é um guia com dicas de como montar a sua base de mana para o pré-release quantos terrenos você usar quantos terrenos de cada cor você vai usar splash não splash quando deve fazer quando não deve fazer vou trazer um guia bem completo para vocês então novamente peço para vocês se inscreverem aí no canal deixarem o likezinho deixarem o comentário toda vez que vocês interagem com o vídeo aqui no Youtube o Youtube entende que vocês gostam e eles não só vão recomendar para vocês novos vídeos que a gente trouxer mas vão recomendar esse vídeo para outras pessoas também e esse aqui é um dos melhores vídeos para você compartilhar com seus amigos amigas seus grupos de Magic seja de Commander seja de seus amigos que gostam de jogar o pré-release compartilhem gente é muito 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 importante para o meu trabalho só com essa ajuda só com essa força de vocês é que eu consigo crescer aqui o canal e trazer cada vez mais conteúdo para vocês cada vez mais conteúdo de qualidade e obviamente se quiserem fazer parte aqui do apoia.se barra diário planinauta além de vocês me ajudarem a viver do meu grande sonho que é viver do meu canal poder reinvestir aqui trazer mais equipamentos qualidade mais recursos para trazer para vocês conteúdos legais vocês também ganham diversas recompensas vocês ganham acesso exclusivo lá ao grupo dos apoiadores vocês ganham acesso aos nossos mesões de comando com os apoiadores ao vivo lá na Twitch vocês ganham acesso aos nossos torneios de pré-com o pré-compeonato inclusive o próximo vai acontecer agora em outubro fiquem ligados que muito em breve eu vou anunciar para vocês beleza? espero que vocês tenham curtido esse vídeo muito obrigado por terem assistido até aqui muito obrigado a todo mundo que interagiu que deixou o like que deixou um comentário que se inscreveu ou que compartilhou eu vou ficando por aqui grande beijo no seu coração boa sorte bom evento e divirta-se falou, valeu fui!